E aí galera, estamos aqui em Tabacuri Conta bem minha motoca, tadinha O cavalo travessou na frente Arrancou o retrovisor dela, quebrou o painelzinho A tudo aí, arrancou a seta De trás aqui Tá vendo aí a minha bichinha, dei uma amassada Desmacei ela ali Aqui o pau cai a folha Aqui não é brincadeira, a gente fica Esperto nas curvas aqui, que tem muito animal No meio da estrada, não é brincadeira não Mas é isso aí, graças a Deus Deus tem nos protegido nas nossas Viagens, curta bem a nossa Essa natureza linda, olha que árvore linda Isso aqui é o parque florestal Que é o lugar de reserva, tá vendo Essa área toda é reserva aí, olha o gás lindo É uma pedreira ali Também aquele lugarzinho lindo que a gente fica curtindo aqui Aquele lugarzinho Gostoso de se viver De a gente poder divertir, sair desse estresse Do Vale do Aço, é isso aí meu amado Tira um tempo pra você poder descansar Às vezes acontece um imprevisto como esse aí Mas a vida é dessa forma Isso tudo a gente tem que levar como um teatro Como uma diversão É isso aí galera Puta bem, olha, esse aqui é uma lagoa Quando eu passei aqui Há três meses atrás Tinha um poção d'água aqui Olha pra você ver o que virou aí Tá vendo o que a seca faz É isso aí Pastor Danilo Nunes Se gostar desse vídeo Dê o seu like Compartilhe Se você não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Deixa o seu comentário aí Fique na paz É entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Tchau 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 Tchau